Já faz dias daquela viagem que te conheci No momento surgiu o sentimento entre eu e você No passeio a nossa história marcada ficou O seu cheiro na minha roupa ainda posso sentir Corra, tô de braços abertos esperando você Estou aqui querendo te ver Corra, naquele caminho que te ensinei Venha, para meus braços espero você Eu mergulho no fundo do rio naquela cachoeira O sentimento no meio da água eu posso sentir Foi você que me trouxe a magia desse seu amor E deitado na beira do vinho eu posso te amar Corra, tô de braços abertos esperando você Estou aqui querendo te ver Corra, naquele caminho que te ensinei Venha, para meus braços espero você Para meus braços espero você